Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gias Repórter e nesse conteúdo a gente vai falar tudo sobre o dia do Internacional, eu sei, eu tô aqui no Maracanã, tá? Eu tô ainda no Rio de Janeiro depois da derrota de ontem contra o Botafogo por aqui, vou ficar ainda para o jogo da Copa do Brasil do meio de semana também aqui no Maracanã e hoje vim dar uma olhada em Flamengo e São Paulo, mas eu não deixei de apurar e de buscar informações sobre o Internacional e a gente vai falar muito do dia do Colorado, esse domingão de folga que já começa a pensar no Bolívar, no Fortaleza antes pelo Campeonato Brasileiro, que tem uma situação envolvendo arbitragem que o Inter pode fazer uma reclamação formal na CBF e tem a ver com a pistolada do Ener Valencia que eu vou explicar e trazer imagens na sequência e a gente também vai falar de mercado de transferências, porque teve sondagem e procura para o lateral esquerdo brasileiro que deixou o futebol europeu recentemente, a possibilidade da chegada de mais zagueiros e quem sabe já reforço pintando na área nesta segunda-feira, estou trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora, antes disso não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, aproveita KTO.com e vai dar uma brincada como eu, eu avisei que ia ter vitória do Grêmio, teve vitória do Grêmio contra o Fluminense lá em Porto Alegre, a gente errou no resultado do Inter, eu botei empate ou vitória do Inter, o Inter acabou derrotado de virada, mas é do jogo, acertamos no Grêmio, a gente perdeu ontem no Inter, recuperou hoje no Grêmio, tá certo? Então vai lá em KTO.com, dá uma brincada no primeiro depósito, usa o código Dias. Pessoal, o Internacional que folgou, voltou na madrugada aí de sábado após a derrota pro Teresão contra o Botafogo, madrugada de sábado pra domingo, já em Porto Alegre, teve domingo de folga, dia dos pais, inclusive feliz dia dos pais pra quem é pai e tá me assistindo, tem seu papai, enfim, esteja aqui na terra, esteja no céu, feliz dia dos pais pra todo mundo, tá certo? Bom, teve folga pro grupo de jogadores hoje e a partir de amanhã, reapresentação às 10 horas da manhã no CT Parque Gigante, começa a preparação pros jogos contra o Fortaleza no sábado pelo Campeonato Brasileiro no Beiraíl e também contra o Bolívar na altitude de La Paz, jogo de ida das quartas da Libertadores. Em relação ao jogo contra o Fortaleza, o Inter deve ter um reservão, Johnny e Depena estão retornando de suspensões, o Johnny é titular ideal no time do CUDE, deve ficar no banco, deve começar descansando e o Depena sim, que é reserva, pode e deve começar a partida contra o Fortaleza no próximo sábado. Zagueiro argentino Gabriel Mercado, ontem uma falta no finalzinho do jogo no Engenhão, levou o terceiro cartão amarelo e tá fora do jogo contra o Fortaleza. Lateral direito, o Bustos, tem que ficar de olho, ele sentiu em duas, três oportunidades no jogo e eu não digo nem pro Fortaleza, eu digo justamente pro jogo contra o Bolívar, então tem que ficar de olho no Bustos, ele vai ser reavaliado amanhã. Acho que como ele terminou o jogo não teve nada demais, mas a gente sabe, depois relaxa o músculo, descansa, corpo frio, tem que ver se não teve nada com o lateral direito argentino do Internacional. Lembrando, três jogadores no Departamento Médico, o Tau Alara tava se recuperando só de um desconforto, quem sabe já apareça no banco ou até começando o jogo contra o Fortaleza no sábado, no Beira Rio, Romulo e Campanharo, lesão muscular na coxa direita, vão ter mais duas semanas de recuperação, vão perder o jogo contra o Fortaleza no sábado e vão perder o jogo contra o Bolívar lá em La Paz na altitude na próxima, na próxima não, na outra terça-feira ainda. Então o Johnny Depena retornando, o Depena deve começar contra o Fortaleza, o Johnny deve ficar no banco porque é titular, mercado suspenso, Bustos vai ser reavaliado, Tauan, Romulo e Campanharo seguem no Departamento Médico. Pessoal, eu vi que repercutiu muito ainda em relação à derrota do Internacional ontem contra o Botafogo, a situação do Ener Valencia, que ele ficou pistolaço com a arbitragem no final do primeiro tempo, no intervalo. E ele tem se demonstrado nos últimos jogos, nas últimas situações, teve o fato lá com o Magrão, ontem também, de que é um cara que está meio pavio curto, mas tem explicação. E eu vou colocar aqui para vocês, vocês já estão vendo na tela, o lance que o Ener Valencia ficou na bronca com a arbitragem. E é um lance que eu relatei até na jornada com o Daniel Oliveira, com o Calvin Correa, na jornada da Rádio Bandeirantes ontem à noite, estava no Newton Santos fazendo jogo pela Band, de que o Ener Valencia, no momento do primeiro gol, estava caído no gramado com a mão no ombro, segurando o ombro e sentindo bastante, que tinha que ficar de olho nele. E foi por conta desse lance que vocês viram. Um lance que, pelo menos na minha opinião, saindo um pouco da informação e indo para a opinião, na minha opinião, é falta. E isso é o lance que originou o gol do Botafogo. Tem essa falta, na minha opinião, falta do Cuesta no Ener Valencia, a bola se desenvolve, chega na linha de fundo, tem um cruzamento e o primeiro gol do Botafogo ali no início do segundo tempo. Eu questionei pessoas do Inter que estiveram aqui no Rio de Janeiro, que não estavam, se teria alguma reclamação formal na CBF, como já foi feito em relação ao jogo lá contra o Bragantino, um lance também no Ener Valencia, de um possível pênalti do Léo Ortiz. Me disseram que amanhã vai ser avaliado tudo isso e que tem chance do Inter ir à CBF com uma reclamação formal, mas isso não me foi, pelo menos, garantido. Vai ser analisado amanhã, o Departamento de Futebol também se reapresenta amanhã, vai se encontrar e vão conversar sobre essa possibilidade, mas está explicado aí por que o Ener Valencia saiu de campo tão irritado e pistola com a arbitragem ontem no Nilton Santos, tá certo? E o Inter que está pistola, não vai ficar pistola só por esse lance, que na visão do Inter, como eu já estou trazendo, o Inter vê que foi pênalti, vai tentar uma reclamação na CBF formal, mas também está na bronca com a Comebol. E eu trouxe mais detalhes sobre a bronca do Inter com a Comebol no vídeo da tarde, tá? Então assistam o último vídeo aqui do canal, que eu falei sobre a bronca do Inter com a Comebol, por que o Inter está nessa bronca, um pedido que foi realizado e uma pressão que o Inter está fazendo nos bastidores contra a Comebol. Todos esses detalhes eu trouxe no vídeo da tarde aqui no canal, tá certo? Pessoal, vamos falar de mercado de transferências para fechar, tá? A informação do dia em relação ao mercado veio com o pessoal do Revista Colorado. O empresário Emerson Figueiredo, que agencia atletas no Brasil, fora do Brasil, também em Portugal, principalmente, confirmou que o Inter fez uma sondagem, uma procura pelo lateral esquerdo do Dalbert, de 29 anos, que deixou recentemente a Inter de Milão. Dalbert, para quem não conhece, é um lateral que surge lá por 2010, 2011, 2012, ele surge no Barra Manson, um time pequeno aqui do Rio de Janeiro, acaba indo para o Fluminense, faz um bom campeonato brasileiro em 2012, vai para o Flamengo e aí é vendido para o futebol de Portugal. Ele passa pelo Vitória de Guimarães e mais um clube que eu não me recordo em Portugal, vai para o Nice, na França, depois é comprado pela Inter de Milão, da Itália, lá por 2015 e 2016. Aí ele não se firma, é emprestado para Fiorentina, Rennes e Cagliari. Fiorentina da Itália, Rennes da França e Cagliari também da Itália, até que ele volta para a Inter, joga a última temporada no clube de Milão e não teve tanta sequência por lá, não rendeu o que se esperava quando surgiu aqui no Brasil como uma das joias do futebol carioca e brasileiro, está livre no mercado e o Inter teria feito essa sondagem. O Inter não me confirmaram, mas o empresário sim está confirmando essa informação de que foi procurado. E aí deixa claro aquilo que a gente falava, o Inter garimpando o mercado atrás de jogadores obviamente que estejam livres, que a única possibilidade que o Inter tem é jogadores que estão livres no mercado, porque a janela fechou, fica aberta para jogadores livres até dia 15 de setembro para clubes da Série A do futebol brasileiro e o Inter vai olhando. Tanto que está trazendo o Hugo Malo, que vai chegar, o Cudê confirmou ontem, eu questionei ele, ele confirmou que o Hugo Malo chega para a grupo em um primeiro momento, lateral direito espanhol de 32 anos, trabalhou com o Cudê no Celta de Vigo, chega essa semana para assinar no Internacional. Inclusive uma informação importante, salário bem baixo, 300 mil reais mensais vai ganhar o Hugo Malo. Vamos lá, não é um salário baixo, mas eu digo, para um jogador que vem da Europa, enfim, em meio à temporada e tal, é um salário que não é tão absurdo, 300 mil reais mensais, um ano de contrato para o Hugo Malo. Dalbert foi uma sondagem, até o momento nada que tenha evoluído. Em relação ao zagueiro, com o doping do boleto, o Inter tem Nico, Vitão, Mercado e Igor Gomes. Só que ontem o Igor Gomes aqueceu de novo quando o busto sentiu, ele seria de novo escalado como lateral direito, mas aí, por uma questão que não tinha como contar, que é a questão física clínica de um jogador. Mas a ideia do Inter é aproveitar mais o Igor Gomes como zagueiro. Muita gente fala do Yermina, ele estava até negociando com a Fiorentina e com o futebol árabe recentemente, não deve vir para o Inter. Outros nomes, sim, existem, mas o que eu tenho da direção do Internacional é que a busca ficou muito restrita e ficou muito complicado ela ser restrita porque os jogadores que tinham de maior qualidade, com as características que o Inter e que o Kudê queriam, não estavam livres no mercado. Vamos ver se até o dia 15 o Inter consegue encontrar, tirar um coelho da cartola e achar o nome de zagueiro. Mas a tendência, pelo menos não é essa, está vindo o Hugo Malo, vamos ver se o Inter apresenta mais alguma coisa, mas, repito, tendência, não quer dizer que não possa acontecer. Está certo? Para fechar, em relação à venda do John, o Inter deve estar lucrando um milhão e meio por taxa de vitrine e mantendo os 15% do goleiro que está indo para o Real Valladolid. Não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima. Um beijo, um abraço e até a próxima.